Então, o Cruz já foi enterrado, né, foi colocado já, com o nome do Bruno Pereira, do Dominique Marc Filipe, que é o Dom Filipe, né, então, mas eles estão aqui no local, mas daqui a pouco a gente já vamos cantar, fazendo homenagem para o Bruno e o Dom. Um canto que o nosso amigo Bruno gostava de cantar, né, que é a música da Arara.